7 e 9, falando em saúde, gente, vamos conhecer agora a Alana, ela tem 5 meses e precisa de uma ajuda para custear o tratamento médico, então a família resolveu fazer uma vaquinha solidária, o Israel Espíndola tem mais informações pra gente. E essa vaquinha solidária é para Alana Malman, do Reino de Souza, uma criança de 5 meses. Pra gente entender o porquê que a família está precisando dessa verba, que eu vou conversar com a Bianca Malman, que é a mãe da Alana. Bianca, conta pra gente o porquê dessa vaquinha solidária. Então, é pra poder ajudar a consertar a cabecinha dela, que ficou tortinha. Aí ela foi diagnosticada com bracocefalia e plágiocefalia, que daí a gente precisa fazer a órtese, que vai ser feito um escaneamento na cabecinha dela, pra pegar certinho as medidas da cabecinha dela, pra poder fazer a órtese e corrigir a tempo. Agora, Bianca, quando é que você descobriu que a Alana estava com esse problema? Então, pelo posto. Eu estava frequentando postinhas, consulta dela, e eu comentei com o doutor que a cabecinha dela estava ficando mais tortinha. Aí ele me indicou passar por uma doutora, aí não deu certo, aí eu pesquisando, achei lá o Fábio Soler. Aí lá ele fez as consultas, as medidas certinhas e foi constatado os problemas. Agora, pra fazer essa consulta também, a família teve que se desdobrar? Teve. Nós conseguimos uma geladeira, graças à minha tia, minha avó, que elas tinham sobrando. A gente teve que vender essa geladeira pra mim conseguir pagar lá a consulta pra passar com ela. Como é que está a situação financeira da família? Do pai, da mãe Bianca e da Alana? Então, dá pra viver, mas que nem só meu marido trabalha. Agora ele está fazendo várias horas extra pra poder estar pagando os custos, as coisas, pra poder ir juntando cada vez mais rápido. É assim. Gostaria que você falasse, então, né? Pedisse ajuda pro pessoal que puder fazer essa doação, pra gente conseguir colocar a órtice na Alana. Então, pessoal, a gente está fazendo uma vaquinha online e quem puder estar ajudando, apoiando, até compartilhando. É muito bom essa pessoa poder compartilhar, né? Que daí alcança mais pessoas, tá vendo? Pessoas que consigam dar uma força pra gente. Qualquer valor que a pessoa puder doar já é muito bom. Tá certo, então, Bianca. Obrigado pelas informações. Eu vou deixar o link dessa vaquinha aqui na tela pra que você possa acessar e, claro, ajudar essa pequena que está precisando da ajuda. Volto aos estúdios.